A reportagem sobre a expedição do Amazônia das Palavras, exibida e produzida pela SIC TV, foi a grande vencedora da categoria aberta do Prêmio de Telejornalismo do Grupo Rondovisão. Com produção de Eduardo Copanax, imagens de Fábio Costa e edição de Jesco Campo, a reportagem mostra a jornada do Amazônia das Palavras pelos rios Negro, Amazonas e Madeira, em um percurso de mais de 1.300 quilômetros e que durante 18 dias levou literatura, oficinas, aula e espetáculo circense a oito cidades da Amazônia brasileira, com o objetivo de estimular a leitura e o hábito de acesso aos livros para jovens e adolescentes da rede pública de ensino. Na cerimônia de entrega da premiação, o cinegrafista Fábio Costa destacou que o prêmio é de toda a equipe da SIC TV e também aos que participaram do Amazônia das Palavras. É todo um trabalho em equipe, desde a produção até a edição, com a Jéssica, a Jéssica arrebentou na edição, tem que dar esse crédito para ela com certeza, que ela sempre arrebenta, manda ver, não somente ela, como todos os nossos outros editores também, então assim, a nossa casa é a nossa escola e eu estou muito feliz por fazer parte da SIC TV, isso aqui é nosso, é nosso. Além de premiar as melhores produções do telejornalismo, o grupo Rondovisão TV Alamã da SBT Rondônia prestou homenagem a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da região, entre elas o governador Daniel Pereira e a primeira-dama Ieda Chaves. Parabenizar a todos que participaram e principalmente a dupla ganhadora, que é o Eduardo Copanács, que tem feito um trabalho lindíssimo e eu quero aqui parabenizar o grupo Rondovisão pela iniciativa e parabenizar a equipe da SIC TV por essa sagrada vencedora aqui nesta noite. A festa reuniu profissionais da imprensa, políticos, representantes dos setores produtivos, autoridades, premiados, amigos e familiares. Luciana Furtado, diretora-geral do grupo Rondovisão e idealizadora do prêmio Rita Furtado de Jornalismo, disse que o prêmio é forma de valorizar os profissionais de Rondônia. A gente fica muito orgulhoso de poder ter tido a ideia e idealizar esse prêmio para poder valorizar o jornalismo de Rondônia. Eu acho que os jornalistas ganham com isso, o Estado ganha com isso, as emissoras ganham com isso. E o nosso objetivo, além de todos esses, é ter o Estado de Rondônia sendo divulgado de forma nacional. O prêmio é mais uma grande conquista do jornalista Eduardo Copanács, que em 2016 venceu o prêmio nacional Magic Tronic em São Paulo. Em 2017, o primeiro prêmio na categoria Rádio Jornalismo Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. E agora, fecha 2018 com mais esse prêmio. É um reconhecimento de um trabalho feito em equipe, né? A equipe da SIC TV está de parabéns, não só eu, como o Fábio Costa, mas todo o grupo, o Sistema Imagem de Comunicação, que tem essa característica de poder estar valorizando o profissional que tem, em busca das matérias, em busca da melhor reportagem. E essa reportagem que a gente ganhou um prêmio é uma reportagem que a gente viajou durante 20 dias, saindo do lar de casa, dormindo em rede dentro do barco, tirando um pouquinho do conforto, mas para buscar para o telespectador realmente o que de importante tem na nossa Amazônia. Esse prêmio que eu e o Fábio ganhamos hoje não é nosso, é do Sistema Imagem de Comunicação. Obrigado a todos que confiaram no trabalho da gente.